Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de sorte Eu curto os amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha, e tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela mostra da minha cabeça Tá começando a ler pico, e tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela mostra da minha cabeça Tá começando a ler pico, e tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela mostra da minha cabeça Tá começando a ler pico, e tá novinha delícia Se não dá patrocina a putaria, não a deixa fora Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tá talvez jogando manhã Tá talvez jogando manhã Vem devagarinho com a chileca Vem devagarinho com a chileca Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei Só o básico pra elas, só o essencial Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha Diz, ó, seu porto, os amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha E tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela mostra da minha cabeça Olha o canal do R10 de fita, só o lançamento Ela tá de marquinha de fita, ela mostra da minha cabeça Tá novinha delícia E tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela mostra da minha cabeça E tá novinha delícia Se não vá patrocina, putaria Não vai deixar fã Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tão vem jogando manhã Tão vem jogando manhã Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Já falei, olhei nos olhos Declarei e me dei mal Só o básico pra elas Só o essencial Quer que o R10 pinta lança mais uma?